E aí, minha gente, hoje eu venho trazer pra vocês um cuscuz bem recheado, recheado e bastante recheado, viu? É muito saboroso, muito gostoso. Espero que vocês façam e saborei bem aí na casinha de vocês. Então, minha gente, eu tenho aqui um sachê de extrato de tomate. Eu começo colocando esse sachê aqui todinho, viu? Não deixando de mandar um alô pra Vânia, Beto, Ângela, Silvânia e as demais pessoas que comentam aí no meu vídeo. Gratidão, minha gente! Quero colocar... Já coloquei aqui um sachê de extrato de tomate. Aqui uma cebola picada. Dois dedos de óleo. Tá vendo? Dois dedinhos de óleo. Um tomate picadinha. Tenho aqui um dois dentes de alho picado. Um ovo picado. Tenho aqui uma pescada também. Uma pescadinha. Também tenho coentro verde. Pode colocar cebolinha. Vocês podem colocar aí também pimentão a gosto. Uma pitadinha de sal a gosto. Tempero a gosto. Então mexemos tudo, levando para o fogo. Para fazer... Para fritar, né? E agora, meus amores, feito isso, eu pego a massa de cuscuz, de milho, né? Que faz o cuscuz. Coloco aqui dentro. E vou fazendo assim. Então, minha gente, peço a vocês que... Deixa o joinha aí para mim, ativa o sininho e se inscreva no meu canal. Então, minha gente, feito isso, Olha, está uma massa bem temperada e está bem boazinha. Agora, eu tenho essa forma aqui de pudim que eu fiz... Já enfeitei umas rodelas de tomate, uma rodelinha de ovos, cebolas e tem pescada também, viram? Isso aqui é para enfeitar aqui, essa forma. E eu pego essa massa que está aqui preparada e vou colocando ela aqui, ó. Em volta da forma. Eu falei para vocês que esse cuscuz ia ser bem preparado e realmente, ele é bem recheado mesmo. Quero que vocês façam aí na casa de vocês e depois vocês me contem aí se gostaram. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, minha gente, feito isso, ele já está preparado aqui tudo, preparado aqui na forma. Eu coloco, vamos levar o fogo a 150 graus e deixamos de 10 a 15 minutos. E aí, minha gente, está pronto o nosso cuscuz e agora vamos ver como é que vai ficar, né? Agora é para vovó, é para vovó. É para o menino, para a menina e para todos que tiverem vontade.